Remédio, pílulazinha, não tem como te ajudar a parar de fumar. E botar nicotina no corpo? Você não precisa repor nicotina, você precisa se livrar da nicotina. Como é que você vai se curar de um vício e um veneno? A nicotina é um veneno, desculpa falar, mas é. Administrando esse mesmo veneno no corpo? Não tem como. Não tem. A dependência de todo fumante é, em maior parte, psicológica. É muito importante que você grave na sua memória, que entenda que todo fumante tem duas dependências. Existe essa dependência física, que você é viciado em nicotina. Quando você fumou o primeiro cigarro da sua vida, você começou com ela. Até lá você era livre, você não tinha nenhuma nicotina no seu corpo. Fumou primeiro, apagou. Não sei quanto cigarro você fuma hoje, se é uma carteira de cigarro por dia, mais ou menos, enfim. Você tem sua média. Mas no começo não é assim. No começo a coisa é lenta. Fumou um aqui, outro ali, a gente vai, sem perceber, vai afundando e fumando cada vez mais. Só que na realidade, sem saber, naquele primeiro que você colocou na boca lá atrás, quando era jovem, foi ali, instantaneamente, que você se viciou. Não importa a periodicidade. Você botou a nicotina no seu corpo. E quando você apagou aquele cigarro, teve uma vozinha lá dentro te falando, agora eu quero mais um. No começo essa voz é quase imperceptível. Você deixa passar uma semana, sei lá, algum tempo, porque a abstinência não dói, que nem eu falei. Você nem sente ela. Ela é leve. Só que depois de uma semana, você está com seus amigos de novo lá. Ai, vamos fumar mais um? Bota a nicotina de novo para dentro. E os níveis de nicotina, quando você apaga aquele cigarro, começam a cair de novo. E aquela vozinha lá no fundo, ela fala, eu quero mais um. E no começo os cigarros são ruins. A gente se força a aprender a fumar. Interessante, né? E depois a gente se transforma tanto, transforma a nossa percepção dele a ponto de achar que a gente não fica sem ele. Olha que interessante, né? Essa é a dependência psicológica. Porque a gente acredita que o cigarro se transformou nesse grande bombril de um mil e uma utilidades na nossa vida. Me ajuda de me desestressar, me acalma, me relaxa, diminui minha ansiedade, é um grande prazer na minha vida. E meu companheiro diminui minha solidão, enfim. Não importa realmente se você fuma quarenta por dia ou dois por dia. Você precisa entender isso. Porque o cara que fuma dois por dia, os outros fumantes sentem inveja dele. Eles pensam, ai, se eu fumasse só dois por dia, ou cinco por dia, eu ia viver no melhor dos mundos. Talvez se você fosse um fumante ocasional, você não ia nem estar nessa live. Ou ia ser muito mais desafiador estar aqui. Só as pessoas que fumam pouco sabem o quanto elas sofrem quando elas tentam parar de fumar e vão sem conseguir. Exatamente igualzinho a quem fuma muito. O truque é igual pra todos os fumantes, independentemente de quantos cigarros ele fume por dia. O vício prega um truque na sua mente, te induzindo a acreditar que ele é bom pra você. E você cria essas conexões, esses laços com o cigarro. Todo fumante tem as suas crenças sobre o que o cigarro representa na sua vida. E é por isso que ele fuma. E é por isso que nem um fumante inveterado e nem um fumante ocasional conseguem parar de fumar. Porque a nicotina prega esse mesmo truque na mente de todo fumante. Um único cigarro já dispara esse truque dentro de você e perpetua esse mesmo truque por toda a sua vida de fumante. Independentemente da quantidade de cigarros fumados a cada dia. Enquanto você não desfizer essas crenças, vai ser escravo do vício. Inquanto você não desfizer o vício. Inquanto você não desfizer o vício.